Hoje no Clique League estamos falando sobre pesquisa, ciência e oportunidades no exterior. E exatamente sobre isso que a nossa próxima dica fala. A nossa próxima dica é para pesquisadores e estudantes universitários de todas as áreas, mas especialmente para os do ramo da ciência. A rede social ResearchGate conecta mais de 2 milhões e 600 mil usuários ao redor do mundo, dos quais 37 mil são brasileiros. Essa é uma plataforma que promove intercâmbio entre pesquisadores e acadêmicos, onde você cria o seu perfil e pode compartilhar artigos e pesquisas sobre as mais diversas áreas do conhecimento. As páginas estão em inglês e você pode acessá-las através do Facebook. No item Projects, você pode divulgar seus projetos e agregar mais pesquisadores que se interessem em contribuir com a sua pesquisa. Quer saber quais novidades científicas estão sendo produzidas agora ao redor do globo? No item Publications, você tem acesso às publicações mais recentes e pode divulgar seus próprios artigos. E uma outra dica para se conectar a pessoas de sua área é a plataforma Lattes. Ela integra uma base de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições em um sistema único de informações. Nela, você pode montar o seu currículo e buscar o contato dos profissionais mais gabaritados do mercado. No item Diretório de Grupos de Pesquisa, você encontra informações sobre os grupos de pesquisa e atividades no país. E no item Painel Lattes, você acessa um comparativo entre as instituições de ensino brasileiras. Não deixe de conferir um dos mais importantes sites para os pesquisadores brasileiros. Gostou das dicas? Divulgue, compartilhe! Programa Ciências Sem Fronteiras. Destino? O Mundo. Quem nos ajuda nessa caminhada até o aeroporto internacional mais perto é o Thiago Anselmo, coordenador do programa Ciências Sem Fronteiras na Unesco, e o Eduardo Gueron, coordenador do Ciências Sem Fronteiras na Universidade Federal do ABC. Pela web, a nossa convidada é a Liliane Moraes, bolsista do Ciências Sem Fronteiras, que está estudando na Finlândia. Pessoal, um programa tão bacana como esse está sofrendo críticas muito parecidas com o programa de cotas, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é possível criticar um programa desse? A crítica tem sido muito sobre a redução dos níveis de idioma exigido pelos editais. O que as críticas têm passado muito é afirmar que o programa está permitindo que alunos de baixo rendimento acadêmico, de baixa proficiência, estão indo estudar nessas universidades. Mas não é bem assim, né? As universidades participantes que definem alunos de excelência acadêmica para frequentar esses programas, né? O que ocorre é uma medida corretiva para esses estudantes de excelência acadêmica poderem desenvolver seus idiomas lá no país de destino, né? Após esse programa de idioma, eles são avaliados novamente a proficiência do idioma e se eles conseguem, aí eles começam a estudar naquela universidade, né? O que ocorre também é que muitas mídias, eles criticam muito esse programa por ser uma iniciativa do governo Dilma. Antes de mais nada, eu digo que eu sou apolítico, né? Mas se esse programa está sendo aplicado para a gente, a gente tem que aproveitar, era igual a gente avaliar os fundamentos dessa crítica. Essas críticas não têm muito fundamento porque os estudantes, eles estão indo para essas universidades porque o objetivo do programa é justamente aumentar a competitividade da produção científica e tecnológica no país. Então, a questão do idioma, ela é apenas uma forma que essas agências federais estão tentando fazer para resolver essa situação. Aprender o idioma, né? Isso já é um diferencial, aprender um idioma, não é verdade? Exatamente. Eu acredito que muitas pessoas se incomodem porque você criou uma concorrência, todo mundo agora, muito mais gente tem acesso à universidade exterior. Antigamente era uma pequena classe, uma pequena casta que conseguia pagar seus filhos para irem ao exterior. Então, qualquer brecha que se dê, em um programa que pretende envolver mais de 100 mil estudantes, claro que haverá problemas. É impossível. De zero a 100 mil, é impossível que não haja um outro problema. Mas qualquer problema, três ou quatro problemas no universo de 100 mil, isso vira, a mídia aumenta e gosta um pouco de tentar desvirtuar o programa. E aí é um dos maiores programas do gênero, né? No mundo. E ele também colocou o cenário da educação brasileira numa evidência mundial muito grande, né? Então, isso gera um impacto da política externa muito relevante. É normal que existam questões políticas complicadas que aconteçam e que acabam vazando na mídia, né? Mas é importante lembrar que esse é um programa que dificilmente vai acontecer de novo. Então, se acontecer de novo, não importa no momento. Ele tem que ser abraçado, sabe? A produção científica pode e vai ser muito bem impactada de forma positiva. Então, essa questão de idioma, se as agências federais fossem colocar medidas preventivas nessas alturas do campeonato, as metas de ser mil bolsas não seriam atingidas, né? Então, tem que ser feito da forma como tem que ser feita porque os estudantes já devem ir estudar nos Estados Unidos, em qualquer outro país que esteja participando. Então, essa imersão extra de idioma antes do período de estudos, ele é perfeitamente necessário, sabe? É uma oportunidade. É boa. É boa. É excelente. Na verdade, é boa. É inclusiva e os alunos, eles chegam até mais preparados do que aqueles que já tinham o inglês, por exemplo, que é uma parte do país. Exato. Podem aproveitar melhor o curso. Podem aproveitar melhor. Um semestre de imersão no idioma faz uma grande diferença. E existe algum compromisso dos alunos com essa volta? Ou seja, eles são... Sim. Eles são obrigados a passar, se não me engano, acho que o dobro do tempo no... Quando eles ganham a bolsa, eles assinam um termo de concessão e um dos termos é passar o mesmo período que ele ficou lá no Brasil. Como assim? Vamos supor que o estudante ficou um ano estudando no exterior. Quando é concedida a bolsa de ciências sem proteiras para o estudante, ele assina um termo com algumas normas e uma dessas normas é passar o mesmo período que ele ficou no exterior no Brasil, no mínimo. Então, se ele, por exemplo, ficou dois semestres estudando, vamos supor, no Canadá, ele tem que ficar no mínimo dois semestres no Brasil justamente para aplicar o conhecimento adquirido lá fora. E, inclusive, ele tem mais ou menos uma obrigação de colaborar com os próximos estudantes. Como é que é essa obrigação? É algo que no contrato está escrito que ele deve... Vamos chamar, vamos chamar a Liliane. Liliane, você assinou esse termo? Para ser sincera, eu não me lembro. Eu não me lembro de ter assinado nenhum termo de concessão, não. Mas, no sentido, é sempre estar assistindo os alunos. Muitas pessoas chegam até mim via Facebook perguntando, por saber onde estou aqui na Finlândia, porque existe o site do CNPq, existe um link bolsistas pelo mundo. Então, você pode ir para as pessoas, os estudantes em cada país. Se você tem interesse nesse país, você pode ir lá. Existe a disponibilidade do currículo desse estudante, e-mail. Então, você pode estar contactando com esse estudante e, caso de dúvida, pode estar questionando. Então, assim, várias pessoas já me perguntam nesse sentido, pedindo informações sobre a Finlândia, de como... o que eu fiz para estar participando do programa. E eu acho que a ajuda aos outros estudantes seria nesse sentido. Seria... você sempre estar aberto no sentido de perguntas, questionamentos. Bacana. Parece que o teu plano é um pouco anterior, né? E agora mudaram as regras. Vamos lá. É porque, antes, havia uma separação da CAPS e do CNPq, que agora eles trabalham juntos, a separação apenas em países. E havia um programa de cotas. A universidade recebia tantas vagas, tantas bolsas, para enviar aluno para a universidade no exterior, dentro de um leque de universidades e de um leque de países. E o contato era feito por universidade com a universidade. Por isso que ela está num programa que a Universidade de Viçosa tem um acordo com a universidade em que ela está. Hoje não é mais assim. Esse tipo de programa, ele acabou no... ele durou só o final de 2011. E um pouquinho em 2012, aí ele terminou. Agora não é mais assim. Tanto que o primeiro edital para graduação sub-list para a Finlândia está com inscrições abertas agora. Nunca foi aberta uma graduação sub-list para a Finlândia. É por causa dessa questão de uma primeira seleção que deu para o CNPq por conta. Agora, a gente procurou, a gente fez uma pesquisa. Não existe uma rede desses alunos que estão lá fora, né? Como é que eles se comunicam? Não existe isso, né? Bom, existe... no Facebook eles têm uma... Existem muitos grupos de discussão no Facebook. Você participou de um encontro recentemente, não foi? De alunos que estão voltando? Participei neste sábado na Faculdade de Medicina da USP, lá na doutora Arnaldo. Foi o primeiro grupo dos Estados Unidos que voltaram agora. Então teve representantes da Embaixada Americana, dos coordenadores de algumas universidades, da Capes, do CNPq. E esses alunos discutindo o resultado final, o que deve ser mudado, o que pode ser melhorado, quais foram as principais dificuldades enfrentadas. Seria interessante ter uma rede para uní-los todos, né? Seria muito interessante. Você não tem isso, né? Você não tem um lugar onde você possa se comunicar com outros participantes, né, Eliane? É como eu falei, eu não sei, é o CFC CNPq ou na Capes, existe bolsistas pelo mundo. Você pode ir nesse link, você consegue ver todos os bolsistas, o número de bolsas para cada país, o nome do bolsista, a vigência da bolsa, o currículo dessa pessoa, o meio. No caso, se você tiver interesse, você pode estar entrando em contato. Ah, bacana, interessante. Tem diversas redes no Facebook, há uma ciência em fronteiras por país, por universidade, tem todas as combinações possíveis que você possa imaginar de subgrupos. Ela está dizendo que tem um oficial, né? O oficial, geralmente os alunos não gostam de coisas muito oficiais. É verdade. Eles preferem iniciativas próprias. É, já acaba sendo mais, acompanha o dinamismo da forma. E vocês, aqui como uma janela para vocês, falarem um pouco do que poderia mudar no programa, o que poderia melhorar. Tá. Olha, o que poderia melhorar no programa é uma forma mais fácil de comunicação das agências com as universidades envolvidas, né? Isso, assim, nessa plataforma de comunicação não é muito relevante a gente falar isso, porque são reclamações diretas para as agências envolvidas. Mas acontece que depois que a gente autoriza um estudante a participar do programa, ele inicia o processo de seleção pela CAPES ou CNPq, né? E a gente, nós, representantes das universidades, fica sabendo muito pouco do que está sendo... Mas tem fila na porta para participar? O programa está sendo super divulgado? Sim, está sendo... Você também? Você tem fila de gente querendo ir? Sim, tem. Tem quantas pessoas na fila, mais ou menos? Bom, nesse último edital, houve mais de 300 inscritos. Para quantas várias? Não é claro. Há número de vagas por país... Não, nós fazemos um corte. Nós não... Se todo mundo estiver acima do corte, todo mundo será... E lá na Unesco? É a mesma coisa. É que o programa de ciência sem fronteiras, ele não limita a gente a nomear um número de estudantes. A gente não tem cotas, número de vagas... Se alguém tiver nos assistindo, tiver interesse, tiver boas notas, tem lugar. Sim, é só entrar em contato com o Departamento Internacional da Universidade que ele faz parte para ver se ele se encaixa no seu equilíbrio, se ele pode fazer parte. Uma vez que a universidade autoriza, quem vai nomear, quem vai deferir a bolsa para ele é a CAPS ou o CNPq, depende do país envolvido. A maior reclamação, a reclamação mais consistente, talvez, com o programa, seja o pessoal das áreas que não são contempladas. Humanas. Principalmente as ciências humanas. Bacana. E é uma reclamação que eu acho pertinente. Mas parece que vai mudar, né? É, não sei. Não sei. Isso oficialmente não... Há muita especulação, mas eu, pelo menos, não recebi nenhum indicativo de que fosse mudar. É porque não é o objetivo inicial do programa. Bacana. O programa foi criado para a ciência e tecnologia. Gente, a gente vai ter que encerrar o programa. Vamos convidar todos aqui que estão nos assistindo a participar desse programa. E obrigado a Liliana, que está na Finlândia. Obrigado a vocês que estão no estúdio. E obrigado a você, que mais uma vez nos acompanhou até aqui. Agora é com você. Pelo portal tvt.org.br. Você tem acesso aos programas do Clique e Ligue e também à nossa programação. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais. Facebook.com.br.redetvt. E no Twitter é só digitar arroba redetvt. A gente se encontra aqui na semana que vem. Ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.